O senador Armando Monteiro Neto teve cinco minutos para falar sobre as propostas de campanha. No estúdio do Pernambuco no Ar, ele disse como pretende aplicar sua experiência na indústria para incentivar a geração de empregos no Estado. Qualificar as pessoas para que essas oportunidades possam chegar aos pernambucanos. A educação também foi outro tema abordado pelo candidato, que pretende investir na qualidade do ensino e nos professores. Nós queremos criar o que eu chamo o padrão pernambucano de educação. Isso envolve uma maior e mais cooperativa relação com os municípios. A adoção de uma matriz curricular única, de um programa de incentivo aos municípios que apresentarem melhor desempenho na educação. Armando Monteiro Neto também falou sobre os avanços na saúde do Estado e sobre como pretende suprir as carências da população nesta mesma área. É preciso ampliar as UPAs e especialidades, é preciso oferecer exames de forma mais próxima para você melhorar o diagnóstico e é preciso também articular melhor a rede de hospitais. Armando Monteiro Neto